Largados os nombrados, vem comer E o som que revolucionou E as músicas feitas agora, agora eu vou fazer essa junto com você Vem, pra você que é cachaceiro, vem E hoje nós vai comer água E gente, vem, 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 vem O som que revolucionou Hoje eu vou beber, hoje eu vou comer Com a gatinha linda Vou beber cachaça, ou ir de Red Bull A gatinha não tem o olho azul Mas eu garanto, depois de eu tomar todas O olho dela vai ficar recolorido Vou meter, eu vou lamber, eu vou beber Hoje é sexta-feira, dia de alegria Embalando a sua bala, a sua balada Embalando a sua madrugada, junto com você Largados e nombrados, para todos do novo Hoje eu vou me ver, só de brincadeira Pra sentir a cachaça, me chorar Hoje eu vou beber, vou roubar Acreditar nos meus sonhos Eu vivo assim Vem, vem comigo Vem, vem comigo Vem, vem comigo Vida bela Vida louca, amarela Eu vivo minha vida Vou livre sim, eu vou voar O tempo que eu quiser Eu vou, eu vou estar Vou ficar louca